A palestra foi ministrada pela juíza da comarca de Barracão, Branca Bernardi, que discutiu sobre vários assuntos, como prazos de filiações, tempo de campanha, convenções e outros relacionados. Para o vereador e presidente da CanSop 13, esta iniciativa visa facilitar o entendimento das novas regras no período eleitoral. Nós sabemos que mudou muita coisa e também ficou muita dúvida no que pode e o que não pode para as eleições de 2016. Então essa é a preocupação, nós como entidade, como representante de todo o nosso sudoeste do Paraná, tanto a CanSop 13 quanto a CanSop 14. Hoje nós estamos à frente das duas da CanSop, representando os 42 municípios do sudoeste do Paraná. Então essa é a minha preocupação, nós preocupados, muitos pré-candidatos a vereadores, também pré-candidatos a prefeito, correndo o risco de se eleger e depois não poder assumir por alguma coisa que não está certa. Então hoje é o dia de tirar todas essas dúvidas com a doutora Branca, que é especialista no assunto e está vindo preparadíssima para esclarecer tudo sobre reforma política e também as eleições de 2016. A partir das eleições deste ano, está proibido o financiamento de candidatos e de partidos por empresas e nem financiamento público. Só poderão acontecer doações de pessoas físicas até o limite de 10% da renda bruta do ano anterior. Outra novidade é sobre as regras de transparência. Toda doação deverá ser divulgada em até 72 horas na internet. O Tribunal Superior Eleitoral estabelecerá um limite de despesas para cada candidato que não poderá ultrapassar 70% do maior gasto para o cargo na eleição anterior. A campanha eleitoral foi reduzida de 90 para 45 dias, começando em 16 de agosto. Além disso, a propaganda no rádio e na televisão será mais curta. Acontecerá durante 35 dias, tendo início em 26 de agosto. Também houve redução dos custos com as restrições adotadas no uso de materiais de divulgação, ficando vedada a exposição de placas e bonecos. O calendário eleitoral mudou. O prazo de filiação partidária caiu de um ano para seis meses. Quem quiser ser candidato precisa se filiar até dia 2 de abril. A partir de 30 de junho, pré-candidato não pode ser apresentador ou comentarista de programa de rádio ou TV. As convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações foi transferida de junho para o período entre 20 de julho a 5 de agosto. E os candidatos devem ser registrados no cartório eleitoral até dia 15 de agosto. A nova lei também combate a eleição dos chamados sem votos. Foi aprovada a cláusula de desempenho individual de candidatura proporcional que estabelece um mínimo de votos para que um candidato ocupe uma vaga no legislativo. Agora, só se elege quem tiver pelo menos 10% do quociente eleitoral. Para a juíza da comarca de Barracão, Branca Bernardi, o que se busca nesta campanha é que os candidatos respeitem o espaço um do outro e também respeitem o eleitor. Então, essa lei vai estar sendo discutida, nós vamos trabalhar com a resolução que trata dessa lei, que já trouxe as datas, já trouxe os dados bem peculiares. Vamos estar falando da reforma política também, da PEC 182J de 2007, que agora já está promulgada, já é lei que impede a reeleição, tem uma reeleição só agora, depois não pode mais. Então, a gente vai estar trabalhando com tudo isso, o que o candidato tem que saber na época do registro de candidato, na época em que está sendo selecionado o candidato e, principalmente, propaganda eleitoral, que é o que todo mundo quer saber, que é o que interessa a todos nós, porque todos nós queremos saber as propostas do candidato, mas a gente quer uma campanha tranquila, uma campanha serena, uma campanha que não tenha bate-boca, né? A gente quer que os candidatos realmente respeitem o espaço um do outro e, principalmente, respeitem o eleitor. E eu tenho certeza absoluta que todos os políticos que já estão aqui hoje têm esse perfil, têm essa vontade. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com todos eles. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho com todos eles.